A CIDADE NO BRASIL 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 Hoje nós estamos aqui em Jailson, hoje que eu estou falando dia 20, dia de São Sebastião E quando se fala São Sebastião, quando acontecem alguns remates de folias Pra vocês verem aqui ó, dão uma olhada Alvaro, senta menino, senta menino Brincadeira, os meninos quando chegam em redor de uma mesa, todo mundo sentado, ele fica em pé pra poder alcançar lá, pra apanhar também né Carlinho, tudo bem meu camarada? Então aqui pra vocês verem, lá o Exalto, e aí quem é? A turma, o Galito, e aqui toda a turma aqui ó Quando se fala, é o terno de foliões, São Sebastião Falar nisso, vamos parar de comer aí, vamos? Todo mundo parando Cantar parabéns pra Tião da Serra, que hoje tá aniversariando Olha lá, todo mundo, parabéns Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Hoje é dia 20 aniversariou o Tião da Serra, Sebastião Remijo da Rádio Terra também aniversariou E outros Sebastiãos aniversariaram dia 20, que é dia de São Sebastião Então cumprimento a todos vocês, mas afinal de contas Nós teremos lembrado também que dia 6 Dia 6 vai ter outro remate de folia Sabe aonde, Tião? Lá no Corredor Cultural Para que nós possamos também levar os filiões para cantar lá no centro da cidade Interagir com a cidade de uma maneira em geral Então é por isso que nós estamos apresentando pra vocês Hoje o programa aqui diretamente desta localidade É no Jailso, aqui no Barroconzinho Amigos, a partir de então Entra no ar pela TV Gerais Mais um programa, cante com a gente, amigos O nosso abraço O nosso abraço Teu licença, torno da casa Nós queremos agradecer Deus me defenda e saúde Nós te ousamos para viver Deus 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 te ousamos para viver A gente está de vez em quando aqui, porque o Jailson me parece que faz festa no mínimo seis vezes ao ano. Vamos fazer uma pesquisa, eu acho que Jailson e Dona Ana é um dos casais mais festeiros de Montes Claros e do Norte Mineiro, viu? Porque, meu, e só festa para ninguém botar defeito. Jailson, hoje São Sebastião. São Sebastião, mais uma etapa comprida, né, Vicente? Com muito orgulho, com muita fé, com muita dedicação. E estamos aí, você está vendo a maravilha que é. Muito bem. Quando eu disse, Álvaro, hoje São Sebastião, porque nós fizemos a gravação no Jailson, dia 20, dia de São Sebastião. Dona Ana, e por aí, você tudo bem? Tudo espetacularmente? Tudo bem, sim. E você já acostumou com as festividades e o povo chega presente, né? Chega todo mundo junto, né? A gente já está acostumado com essa participação do pessoal, né? E também que a gente tem essa devoção, né? Por mais, é pela devoção mesmo que a gente faz essas festas. Bom, já acontece o terço? Primeiro acontece o terço, depois vem o canto, né? Da folia, de São Sebastião. Aí depois a gente serve a janta, né, com o suliano pessoal. Aí os guaiãs, né, e participação de todo mundo, os vingos. E essa festividade, tudo à vontade? Tudo à vontade, tudo de graça, com o povão, é. Tudo às suas maneiras. À nossa maneira. E o povo participa ativamente, muita gente, hein? Muita gente. Como vocês estão vendo aí, ó, lá longe, olha aí, ó, como é que o povo está aí presente nas festividades. E quase todas as festividades acontecem assim, né, dona? Acontece. É a criança, é o adulto, é o velho, é o jovem, então é assim, todas as gerações. E aí, Jair, nós vamos ter também o remate de folia, dia 6, lá no Torredor Cultural, né? É, nós estamos lá, a folia Estrela da Guia estará lá, o São Sebastião e os Peixotinhos. É, o alvo já deu uma... Já deu a coordenação pra nós. É, que os Peixotinhos, São Sebastião e Estrela da Guia... Estrela da Guia. Eles estarão presentes no remate para ter, assim, uma condição de apresentar os foliões também lá no centro da cidade, não é isso? Isso mesmo, eu agradecer a cultura, não é, Vicente? A cultura, sem dúvida. Jair, o São, muito obrigado, meu camarada. Eu que te agradeço e obrigado, nosso padrinho. Um abraço pra você, minha querida. Ó, sai daí não. Não vamos chamar os nossos comerciais? Eu vou ali, naquela mesa, quando eu vier já venho. É ligeirinho. Agora você vê o... Deus me deu vontade em você. Lembra o dor, reino da cor. Deus me deu vontade em você. Lembra o dor, reino da cor. Deus me deu vontade no céu. Lembra o dor, reino da cor. Deus nos pague lá pela fé. Que todos deixam presente Quando flor, flor, fruto O sabor e voz acrescenta Quando flor, flor, fruto O sabor e voz acrescenta Cante com a gente, cante com a gente Alô o programa, cante com a gente Alô você do lado da terra, do Minas Gerais Prazer mais uma vez, trazer aqui no nosso programa Pai e filho, né? Pra cantar junto conosco Que é um neguinho Que é um caipirão de monchego Você vê, como é que é? Agora a senhora que sobe no palco Já sabe do camarão da Caipirinha, né, neguinho? É, veio do mar Já veio do mar E esse aqui é o Chiquinho da Viola Que também tem uma dupla bacana com seu irmão Que é a dupla Tarciso e Francisco E hoje cantando com o papai Vamos ouvir Salva de palmas para Chiquinho da Viola e Neguinho Cante com a gente Aplausos 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 E aí, bebe! Terra, quatro e meia, passava um pouquinho O seu clarinho, mas logo vai de um Eu não quero tudo, que vem a votar E logo o pará, uma velha caçada Eu vou, não quer meia, meus olhos molhados E o que vai falar que a raga no chão E aí, bebe, seu dono, sempre disse na obra O mundo lá fora, na esquerda vai de um Pentei no vagão, me corri pra janela E agora, amarelo, eu venho aqui Eu venho aqui, eu venho aqui Eu sou um misto amém, vale novo a nem Eu sou um misto amém, vale novo a nem Mas eu tive minha casinha, minha mãe Suja e tem no portão Ela não me viu e não tenta corrida Ouvi as batidas do velho sultão Pois é do Senhor, a porta na vizinha Dizia que minha culpa era a razão E disse também, hoje eu coloquei Que a primeira vez que Deus se citar E disse o Senhor, e Ele me diz Se eu não saber, disse, é dura demais Eu estou bem magento, posso aconselhar É de ouro ficar, está de buscar Eu nunca esqueci do que o velho falou O tempo passou e pra cá já voltei Quem vive é distante, jamais se comporta E se como vida da ser e ele é mal amarela Meu filho não vive Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar por me amar, meu filho não vive Que perda, que perda, que perda, que perda Que perda, que perda, que perda Que perda, que perda, que perda Obrigado Cante com a gente Cante com a gente Oh que bela hora feliz Hora cheia de alegria, foi hora cheia de alegria. Hora cheia de alegria, foi hora cheia de alegria. Grazie a tutti. 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 Fez dupla, cantou comigo Porque a gente passou o Tony Fez duplas que só se vendo De 70 A 80, 90 Pela Rádio Sociedade ZY7 E o Tony está aqui e vai cantar Ele agora volta a apresentar Só que ele cantando No Renascença Sertanejo Cante com a gente Cante com a gente Dia agora volta a apresentar Respondido Que Ú Pe ex Eu Inter Str M De Tr L Io Moro uma velhinha, cantando um filho seu, Nesta praia é minha mãe, e o seu filho chorrer. Oh, 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 leva esse eca-pem. Oh, 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 oh O Fábio me deu pra mãe Cuida bem do meu trabalho Meu cuidado vai viver O meu cachorro campeu Meu aluninho me cadou Minha velha espirada No violão chorador Contra-me Que faça esse amor Contra-me Que faça esse amor Música Eu pegando meu irmão Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal de espírito Vou deixar tudo e morro pra cá Vou deixar tudo e morro pra cá Vem cá Amigo 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 Fim de algum hein Tem aquele dom Mas tem que ter aquela vontade também né cara Porque a gente faz de tudo Aí você pegou o violão Tocou pra ele Tocou pra ele Começou a tocar aquela moda assim Mais ou menos o ritmo né Cada dia tá melhorando Tá crescendo Você quer o pai coruja Como diz o ditado aí É sempre E aqui E aqui É o pessoal do Renascença sertaneja Aqui é o Pedro Que vai cantar aqui uma modinha pra gente Vamos queimamos companheiro Cante com a gente Vamos lá Cante com a gente Cante com a gente Cante com a gente O amor de vida, e o meu prazer, e o meu lar, o seu céu A minha história do tempo, e o que me inseriu E o que eu continuo até, você, meu Deus A minha história, a minha história, a minha história A minha história, a minha história, e a minha história A minha história, a minha história, e o que eu continuo até, você, meu Deus Vou dizer, que meu Deus é o trato, eu tenho que ouvir mais dois E não deixando o meu agora pra ver, pois Quando eu te vejo, eu preciso, então qualquer problema E meu espaço, eu tentando descrever E minha palavra, eu não vou mudar de ter O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O peito é que muda, tudo muda o mundo e isso é o amor O amor Cante com a gente, cante com a gente O que nós vamos conversar com você, sendo que nós prevemos aí que através do trabalho político, PMDB e algo mais que temos aí Mons Claros e o Norte vai ganhar muito Para isso vamos conversar com o Tadeuzinho, Tadeu, tudo bem? Tudo bom amigo Zé, eu quero comentar você, aos nossos telespectadores aí do programa Cante com a gente É um prazer estar aqui mais uma vez com você, batendo um papo e conversando um pouquinho sobre a nossa cidade e sobre a nossa região Tadeuzinho, eu estava observando comentários e assim, por Dante, sobre secretarias para que nós pudéssemos ocupar E a secretaria saiu, até que enfim, graças a Deus, liberou qual é, qual a secretaria e o que oferece para nós Pois é, nós fomos convidados pelo nosso governador Fernando Pimentel De assumir a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão Metropolitana Uma secretaria extremamente estratégica, importante para o Estado de Minas Gerais Onde nós vamos ter a possibilidade de relacionar diretamente com todas as prefeituras e municípios em Minas Gerais Incentivando, por exemplo, a área da habitação, Zé, a Coab, por exemplo, está internamente em nossa secretaria E esse trabalho que nós temos de fazer é um trabalho para construir casas populares, por exemplo, no Estado de Minas Gerais Existe ainda um déficit habitacional de mais de 500 mil residências em nosso Estado de Minas E essa secretaria tem a responsabilidade de preparar os municípios na área do saneamento, na área da habitação, na área da infraestrutura Que são áreas extremamente importantes para o nosso Estado de Minas Gerais Para que a gente possa dar mais qualidade de vida para a população mineira E no nosso caso aqui, na população norte mineira, que é a nossa casa, é a nossa terra, é a nossa gente Nós temos aí um plano da Minha Casa e Minha Vida Rural Dentro dessa secretaria, há a possibilidade de fazer um trabalho nesse sentido na zona rural? Claro, existe a possibilidade de a gente fazer uma parceria, porque esse programa que você falou é um programa do governo federal Mas nós podemos, quem sabe, pensar algo a nível de Estado ou até fazer uma parceria com o governo federal Agora que os governos estão unidos, ou seja, o governo do Estado está no mesmo partido que o do governo federal Esse link será muito importante para a nossa região Então é possível sim, nós construímos um projeto nesse sentido Nós corremos atrás do governo federal para trazer esse projeto Minha Casa e Minha Vida Rural Para próximo aqui da nossa região e que ele aconteça cada vez mais forte Ele já vem acontecendo, mas muito acanhadinho e tal, muita dificuldade Agora com a secretaria, você lá, você poderá fazer com que tenha mais agilidade, não é isso? Claro, com toda certeza Nós vamos trabalhar para ajudar o homem do campo, ajudar a nossa cidade, a nossa região Não só nesse projeto do Minha Casa e Minha Vida Rural, por exemplo, que é um projeto federal Mas também outros, por exemplo, poço artesiano, hoje a nossa região passa pela pior seca dos últimos 50 anos Então essa secretaria também tem uma responsabilidade de discutir essa circunstância de poço artesiano De circunstância para melhorar, para amenizar a dificuldade do homem do campo, por exemplo, para com a seca Então nós temos muito serviço a fazer, Zé Eu estou muito animado, muito empolgado, extremamente orgulhoso de ter sido convidado Mas também cheio de responsabilidade, né? Porque você receber um convite do governador para assumir uma pasta dessa importância no governo de Minas Treme as bases, mas eu estou animado e vamos fazer um bom trabalho Eu acredito que não é tremer as bases, mas realmente é a responsabilidade Mas eu acho que nem só o Norte, como o Estado vai ganhar muito E o governador vai ficar satisfeito, que o povo sendo satisfeito é um governo feliz, não é isso? Exatamente, se Deus quiser nós vamos em pouco tempo, enfim, em um futuro próximo aí Ter bons resultados para a população do Norte de Minas e aqui de Montes Claros De todo o meio do campo que nós temos, graças a Deus, muitos amigos E aqui você conta com o Velho Zé Vicente, com a família, com os companheiros E vamos no programa Cante com a Gente Você gosta também desse tipo de coisa? Nós gravamos alguns ternos de foliões O Álvaro está fazendo essa região aí nesse termo E vamos trazer... Você vai dar uma olhada Ó, dê uma olhadela Que bacana, cana, cana Os ternos de foliões No programa Cante com a Gente Tá, Deusinho? Aquele abraço Muito obrigado, meu camarada Obrigado Depois nós vemos Ó, que bela hora feliz Hora cheia de alegria Foi hora cheia de alegria Ó, que bela hora feliz Hora cheia de alegria Hora cheia de alegria Ó, que bela hora feliz Ó, que bela hora feliz Ó, que bela hora feliz O programa Cante com a Gente recomenda Na volta às aulas, compre o material para o seu filho Na papelaria Gutenberg ou na papelaria Fredson Isto você encontra tudo o que precisar pelo menor preço Papelaria Gutenberg no bairro São Judas E na papelaria Fredson no bairro Maracanã Juntas há mais de 25 anos, ajudando na educação de seus filhos Vá agora mesmo à papelaria Gutenberg ou na papelaria Fredson E faça o seu orçamento sem compromisso Papelaria Fredson, rua do Atlético 495 Esquina com rua Meridional no Maracanã Papelaria Gutenberg, avenida São Judas Tadeu 848 no bairro São Judas Olha, eu quero dar o meu recado para o aposentado, para o pensionista, para o funcionário público, para o militar, de uma maneira em geral Agora o problema acabou Supercrédito está aí para resolver o seu problema de dinheiro emprestado É rapidinho, com gente simpática para lhe atender a qualquer momento Supercrédito, crédito, crédito, supercrédito, super, super, supercrédito A Casa do Motor, que com graça e com amor A Casa do Motor, para melhor atender os seus clientes, ampliou a sua loja e agora com estacionamento Casa do Motor, vendas e manutenções de bombas submersas Peças, painéis, motores elétricos, montagem de poços artesianos, assistência técnica, bombas leão Casa do Motor, avenida Geralda Taíde, 812, bairro São João Atendimento em Montes Claros e zona rural Fone 321-564-39 Casa do Motor Para você ter água, peça é com a Casa do Motor Baterias IP, sempre com você Baterias, cargas e consertos Avenida João 23721 Edgar Pereira Telefone 321-8864 Baterias IP Baterias para caminhões, carros, motos, tratores e utilitários Estoque de baterias com várias marcas Telefone 3221-8864 Atenimento a domicílio Baterias IP, sempre com você Baterias IP Como é bom poder contar com alguém Nos momentos que a gente mais precisa Agora você não está mais sozinho A Intercard está com você Intercard Sua saúde em boas mãos Intercard Compromisso com sua família Intercard Mundo das Bicicratas Temos bicicratas de todos os tamanhos Todas as cores e todas as qualidades Nós temos o maior e o melhor balcão de peças de bicicletas deste norte forte Pelo menor preço Pneus Aros Garfos Buzinas E outras peças que você precisa Aline O endereço do mundo das bicicletas Estamos aqui na rua Belo Horizonte no número 183 aqui no centro E o telefone é 3221-5340 Ei amigos, estamos aqui no centro da cidade junto ao Grupo Bom Preço Lider for Live 1 Lider for Live 3 Varejão Bom Preço Varejão Preço Bom Tá na moda Quem tá na moda Tá com o Grupo Bom Preço Tá na moda Quem tá na moda Tá com o Grupo Bom Preço Grupo Bom Preço Sempre pensando em você Melhor chamar o táxi Melhor chamar o táxi Se é melhor chamar um táxi Alô você, prestigie o Mercado Central E lá você também vai encontrar a gostosa comida caseira Restaurante Panorama Bem localizado na parte superior do mercado Fica o Restaurante Panorama Com vários tipos de pratos, tropeio A tradicional feijoada e claro A simpatia e o tempero de Dona Fátima Hum, que delícia Restaurante Panorama Hum, que delícia Restaurante Panorama do Mercado Central A diferença é o que é o meu Um, dois, três, já Parabéns pra você Sua malade é grita Com você ensinar Um prazo de vitória! Cante com a gente, cante com a gente, cante com a gente 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 Boa noite. Boa noite. Boa noite. São Sebastião Glorioso mora na beira do mar. Vamos cantar para chover assim. São Sebastião Glorioso mora na beira do mar. Levante a bandeira divina e deixe a chuva derramar. Bonito, né? Que Deus mande chuva na terra. Muito obrigado a todos vocês que participaram com a gente. Aquele abraço apertado. Pedimos a Nossa Senhora Aparecida, São Sebastião, que reine em todos os lares brasileiros. Olhe por esse imenso e amado Brasil, Brasil de praz. E aqui vai o nosso abraço. Para você, para todos vocês. Já vai... Até outro programa, se Deus quiser. Tchau. Tá no meu DNA ser um caipira. Tá no meu DNA falar do sertão. Tá no meu DNA ter a vida simples e ver o peão. Tá no meu DNA falar do sertanejo. Tá no meu DNA amar a natureza. Tá no meu DNA e ninguém me tira sentir a saudade e a felicidade de ser caipira.